Então, pessoal, hoje a gente vai fazer um ritual que você precisa fazer com muita fé. É o único requisito, além dos ingredientes que eu vou mostrar pra vocês, é ter fé, pessoal. Que, tendo fé, vocês vão conseguir tudo aquilo que vocês desejaram. Pensamento positivo sempre, entendeu, pessoal? Então, pra fazer esse ritual, a gente vai precisar uma nota, no caso, pessoal, é a nota que você tiver na carteira de maior valor, tá? Se você tiver a nota de 100 ou de 200, né, que agora tem a de 200 também, é até melhor, tá, pessoal? Eu tô fazendo aqui com essa nota de 50 reais, tá bom? Então, vocês vão precisar de uma nota, né, no caso aqui, uma cédula, de maior valor que você tiver no momento. E depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer com essa cédula a simpatia do 3x3. Que, em nome do 3x3, esse dinheiro venha a se multiplicar 3 mil, olha bem, pessoal, Não é 3 vezes mais, é 3 mil vezes mais, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa cédula e vai consagrar essa cédula com esse ritual. A gente vai colocar 3, olha só, pessoal, 3 punhadinhas de canela em cima dela. Olha só, vai mentalizando que essa canela vai atrair dinheiro 3 vezes mais. Então, são 1, 2 e 3. 3 vezes mais dinheiro, né? Mais o valor dessa nota, ok? Então, você já sabe, né? No mínimo, o valor da nota que você estiver, tá, pessoal? Por isso que é melhor, é bom vocês terem uma nota mais alta. Mas eu, no caso, vou fazer aqui pra você com essa nota, entendeu? Pra vocês entenderem como é que é o ritual. Aí, vocês vão colocar. Olha só, pessoal, é muito importante ter todos os ingredientes, tá? Três punhadinhos de açúcar, né, pessoal? Então, é por isso, ó, três punhadinhos. Agora, a gente vai crescer o nosso dinheiro, tá bom, pessoal? Vai multiplicar três vezes mais. Agora, por último, a gente vai colocar... Três cravinhos no nosso ritual. Olha aí, pessoal, três cravinhos. Um já caiu aqui, tá bom? Então, a gente coloca um e faz assim, pessoal, em cima da nota, ó. Um desenho, dois e três, tá bom, pessoal? É assim que tem que ficar o nosso pratinho. Ele tem que ficar desse jeito. E aí, pessoal, vocês vão pegar uma vela. Então, é muito importante também acender uma vela pro anjo de guarda pra firmar o pensamento. Uma vela verde, tá, pessoal? Porque a vela verde tem mais poderes pra rituais, assim, de dinheiro. Então, a gente vai colocar a vela verde. Se não tiver a verde, pode ser a amarela, tá, pessoal? Também é boa. E a dourada também. É a mais indicada, tá, pessoal? Pra fazer esse ritual, tá bom? Então, pessoal, aí a vela ficou assim, ó, né? E aí, agora aqui, a gente oferece essa vela, junto com a simpatia, pro anjo de guarda. E a gente reza um pai nosso, uma Maria. Coloca um copo de água do lado, assim, do prato. Ou do lado, dentro do prato, ou do lado do prato. E deixa em lugar alto, tá, pessoal? Não é pra deixar em lugar baixo, não. Tem que deixar num lugar alto, acima da nossa cabeça, né? Esse prato, com essa simpatia, com esse ritual, né? Durante três dias, tá? Depois de três dias, é só você pegar e tirar os ingredientes da nota, né? Não precisa lavar a nota, não. É só chacoalhar, guardar dentro da carteira, pra atrair mais dinheiro sempre, tá? E a vela, você pode, né? Já tá queimada, você pode jogar no lixo. E o prato, lavar normalmente. Água corrente e a água também pode jogar na pia, tá, pessoal? Não é no vaso sanitário. Lavar na pia, em água corrente, o prato pode usar pra fazer outra simpatia, tá bom? E a nota também, você pode guardar ou você pode usar da maneira que você desejar. Ok, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso ritual de hoje, pra atrair muito dinheiro aí, né? Em até três dias, tá, pessoal? Bastante dinheiro mesmo. E tchau, gratidão, gratidão, gratidão.